Máquina de três sabores MyFrost. Projeto exclusivo para um cliente de uma rede de poços de gasolina, onde foram feitas algumas adaptações para que se encaixasse no projeto do cliente. Nesse caso aqui o poço de gasolina não tem um espaço reduzido, não pode deixar um espaço atrás para fazer a troca de calor, foi tirada a exaustão traseira, foi posto na lateral, onde a gente colocou um gradeado de inox para fazer a saída do ar, a troca de calor, na frente uma entrada e na outra lateral mais uma entrada de ar, permitindo que a máquina fique encostada na parede, reduzimos o espaço da máquina para apenas 70 cm de profundidade, fizemos algumas adaptações na colocação dos pezinhos também, a posição dos pezinhos para se encaixar conforme o balcão do cliente, então esses são os detalhes da máquina. Esse é o diferencial da MyFrost, por fazer essas máquinas do zero, nos permite fazer projetos exclusivos e personalizados para os nossos clientes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.